Filha da puta! Devastou, né velho? Foi só tirar a facção do passaralho que tava ali em cima que a minha irmã comecei pra cima, velho. Acho que roda sim, lobo. Também é pior que isso aí, velho. Roda! Buscar a caravana de novo! É sempre o mesmo evento, o mesmo exército. Povoário, devastado. Ortodoxia domina, não tô nem aí. Paciência, planejamento e prática são caminho do yin. Ao seguir com rigor tal doutrina, nosso avanço será igual ao vento noturno. Silencioso, gracioso e implacável. O custo de ação geral é menos 25% pra todos os personagens e a harmonia é mais um de... Ok, como eu perdi a cidade ali, tá 2 agora. Vamos fazer aqui do rito de Yang. Um herói para o povo. Graça-se para o vento de ferro. O cara devastou e desapareceu. É uma impressão minha. Astromante. Vamos pegar... Yang. O astromancer do Grande Católico. Vamos ver o nome de herói para colocar nele. Mandaram o Oni-chan. Oni-chan é japonês, mas vai ser Long. O sangue. Escolhe no fogo. A fortuna pode ser velvada. O que é que pensam? Além da mente e a importância. Astromante. 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 O pior é que ele começa tipo aqui velho. Ele veio teleporte aqui e aqui e aqui para chegar velho. Ah que rolê que você deu amigo. Só para chegar aqui. Vou recuar você também por enquanto. Porque por enquanto está de boa a muralha aí. Não tem nada que eu posso fazer. Boa noite Cadê. Tudo bem? Tão aqui. Grande Estrategista. Uma cabeça fria e um toque de artífice fazem com que um estrategista se torne um mestre em seu ofício. Permitindo que ele comande suas forças de maneira mais eficaz. Beleza. A habilidade de aumento aí em área. Com duração infinita. Que dá recarga de habilidade. Um instrumento de grande eficiência. Muito bom, muito bom. Para quem que eu vou sair para fora da muralha amigo? A intenção de você ter uma muralha é você ficar atrás dela. Segue a lore velho. A ideia é passar da muralha velho. Coloniza aí, coloniza aí para ver o que acontece. O que acontece? O que acontece? O que acontece? É que ele tem que jogar velho. Já que os filhos dele estão protocolando. A assistência do Iron Dragon. Só será dada por uma boa razão. Não. Entendeu? Caralho. Olha o exército que o maluco tem ali. Olha uma coisa chamada Xun Li ali velho. Xun Lin. Olha eles atacaram o portão velho. Quem diria eles atacam mesmo. Legal, legal. Gosto bastante assim velho. Tem que atacar mesmo. Mas não tem chance nenhuma vocês passarem com esse exército minúsculo aí velho. Não, enquanto a caravana carga descoberta. Foi encontrada uma caravana rival fora da estrada. Destruída sem indício dos viajantes. Segundo os guias foram todos devorados. Parte da carga ainda estava em bom estado. É possível coletá-la antes de seguir em frente. Pegar os medicamentos. Pegar os barris e especiarias. Vou pegar a reposição. Dentes sedentos destruídos. Dentes sedentos destruídos. O velho escondido. Vamo vir até aqui. Em procuramento de Estrada. Subterfúgio. Os cérebros vão provar. Vamo fazer aqui né velho. Vou atacar esse passarelo aqui dentro dessa boca velho. Fio e metal. E caso ele tente subir aqui. Vou fazer uma emboscada aqui também. Saludos. Guarda crescimento que eu vou ter que melhorar a cidade de novo né velho. Aqui dá pra gente melhorar essa daqui. Dá pra colocar uma guarniçãozinha. Caso passe por cima da muralha. O que eu acho que é exatamente possível até. Você tem uma muralha sinistra. E eu acho que eles podem passar por uma instância de teleporte de um lado pro outro. Ou subterrânea. O que praticamente tira todo o propósito da muralha. O que você acha? Quase certeza que dá pra fazer isso. O momento que eu posso. Já acabou? Já. Vamo ver se conseguiu. Montar essa Arapuca pro rapaz aqui. Montar essa Arapuca pro rapaz aqui. Minha emboscada não falhou. Pra onde você vai agora? Eu acho que ele vai ocupar. Porque ele não tá vendo ninguém. Opa. Ou não. Na bordinha velho. Na bordinha. Meus amigos na bordinha. Ele parou bem na bordinha. Essa muralha toda comporta vários assentamentos. Não se trata de uma capital só. Não consigo entender. São várias cidades. São vários segmentos da muralha. São várias cidades. São várias cidades. São várias cidades. Ouçam os jogadores, meu senhor. Afia eles! Olá, tudo bem? Baixas moderadas? Aí não né. Lutemos! As pessoas de Shenyang, Estão e ferro! Como esta o terreno aqui? Saudades daquele mod Better Camera, Salva-vidas. Grande Caderno! Grande Caderno! Shen Yant faithful! Morreiros! Acordem-se a uma! Espada e o fogo! Estão e a ferramenta! Lourdes! Amonim! Fica aqui Oh meu deus do céu Fica aqui Fica aqui Tourinho pode atirar aqui nos ovores azuis Pode atirar aqui Balão pode atirar aqui Pode atirar aqui Só bora Se atira Se atira Em harmonia E nós iremos prevalecer Esse balão não é que tem bateria de foguetes A personificação da Lua Enfim Vem fora Vem fora Linha como uma Eu estou preparado Apenas Praia os dragões Não desfim Vem fora Apenas 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 Não! Ataque em um novo distante! A espalha, ordem, harmonia e espalha! Criança de Deus! A espalha do Meta! A espalha do Drogão! A vontade dos Drogões! Os guerreiros de Kain! Ele nunca aceitou. Não tem medo de chápera! Surtos em armazenamento! Com o fogo! Canons! Defenda o mundo! Defenda o mundo! Nunca se conquistou! Esse balão é muito ruim, velho! Peguei meus dragões! Na mora, em todos os sentidos! Toma isso, Soul Grinder! É só tirar um baço do touro em você, velho! Archeiros! Warpstone e ferro! Estrela! Brasileiros! Brasileiros! Minha seleção de três! Jame-warriores! Acolites de segredos! Vida e fogo! 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 Temos que recuperar! Eles estão sofrendo bastante para brigar! Também porque eu não tenho nada de cavalaria nesse Zerza. Cavalaria inútil! O Zerza! Outra! Tem que usar... Um tipo... O Zerza! O Zerza! O Zerza! O Zerza! Chang Yang... Vida e me pesquisa! O Zerza! O Zerza! O Zerza! O Zerza! O DRAGON ION! Nós somos nós! Senhor Magistrate! É uma questão de recursos. O Senhor Magistrate está em casa! E o horrível é elogio ainda. O que eu vou bufar de você? Poderia bufar os guerreiros de Jade, né? Já que... Aqui também pega o guarda do dragão. Vamos bufar aqui. Sucesso! Harmonia do vento, não. Põe metalurgia e encantada perfurante. Não entendi se tem o mesmo duro de veneno. Então, precisa ver. Vixe, serve nem para expontar inimigos aquilo ali. O negócio anda lento pra caramba. Jogou Guttek, boa noite. Valeu pela presença aí. E aí, a gente vai confederar aí, mano. Na moral, cara. Está 21 a confederação ali, velho. O avançamento de Cathay pode ser facilmente... A preservação de... Não que o Cathay deseja. Miao Ying. Nos antigo... A parte boa é que, pelo menos, ela está... Gostando mais de mim, velho. Tawar! Faça um propósito. Faça um propósito. Leandro... Ogres, meu senhor! Esqueci o desbotão do acordo rápido. Onde tem compreensão... Onde há entendimento... O Senhor... O Dregão foi esfreada. Estreta... Autoridade natural. Sim, eu esqueci desse botão do acordo rápido Ah, ogro dá até pra gente fazer amizade, é só Usar ele de mercenário Eles trabalham basicamente mercenário Então não teria problema fazer amizade Ah é, tem um botãozinho ali pra recrutar o ogro ali embaixo também, que eu não estou usando Ogres, meu lord O dragão não esquece E o Xiaoming Não esquece Acho que eu tô puto Você vai obedecer Achei que era dos ugros Xiaoming Não há tempo para gastar Pera, e pior que essa que eu peguei aqui Ah, eu achei que era essa artilleria que eu tava aqui Mas não, esse aqui é só um canhão normal Até que esse canhão normal ainda assim também é muito bom O outro que é a bateria de foguetes O que é isso? 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 Ninguém pode refutar a Caphe'sira Tira Dois snipers Já tem dois snipers Quanto besteiro E acho que Mais um canhão talvez É, botar mais um canhão Isso é tudo meu artigo Apoio e metal Desenvolvimento Tem que ter o acabamento dele na sua província. Ah, justo. Primeiro reino do passaralho? Olha, estou sinceramente pensando em lá mesmo. Só para ficar livre já. Sendo bem sincero. Nossa, imagina locomover o balão naquela batalha, meu amigo. Hmm, barreira rudimentar. Manda um exército decente, porra, esse exército é patético. Bandeira de Feng Shih. A bandeira antiga impregnada de feitiçaria do próprio imperador Dragão. Considindo na ilha força e proteção. Bloqueio atributo e imune a psicologia para andar designada. Ok, estamos equilibrados de novo. Protetor competente. Arqueiros, disparem suas flechas. Derrubem eles antes que avance contra nós. Emissão da hora de liderança mais 10% ao defender. Liderança mais 2. Vitória contra os ogros. Essa pessoa utilizando a estratégia de táticas e mais 3 eliminou os ogros grosseiros e tontos do tabuleiro. Pelo menos de forma intemporária. Conquistou vitória sobre os reinos ogreiros várias vezes. Liderança mais 3 em lutar contra os reinos ogreiros. E vamos. Uhum. Então você tá de boa já. A menos que apareça o deserto do passarar aqui, é claro. Então. Vem até aqui que é nosso. Você também pode subir lá. Pra gente fazer a nossa missão. Que exército é esse, Mewing? Que exército é esse, Mewing? Que exército é esse, Mewing? Se bem que você tá fraca agora, né? Se bem que você tá fraca agora, né? Mas ainda assim você não tá afim de fazer... Confederação. Celestial Ancestors. A DRAGON BLEUD. A harmonia sobre tudo. Carve e brilhe. A gente joga um ADM aí pra mim. Oxi. Como assim, velho? Eu sou ADM. Você vai fazer a live pra mim? A gente joga um ADM aí pra mim. Nossa, os cavalos voadores só liberam no tier 5, cara. Complicado, hein, velho? Ó, eu vou fazer aqui a consecução do crescimento. Vai desequilibrar as coisas aí, mas depois a gente balanceia de novo. Fala, Fala, Fala. Tecnologia. Estou fazendo a consecução do... Yang? Estou fazendo uma tecnologia do Wing. Do Yin, né? Eu falo Wing, mas é Yin. Um novo destino! Eu vou ficar diferente do outro. A minha irmã é desagradável. A minha irmã é desagradável. A minha irmã é desagradável. Café Etan. Seja em posição. O Celestial Blacksmith. Ao contrário da minha grande cidade. O cara está preso a morrer aqui no Aceito Confederado. Não é possível. Fortaleza dos olhos. Eu fiz. Eu acho que vou lá causar uma baguncinha. Cemitério do Terracota. Poderia melhorar. Mas acho que não. Está viva. Começou a expandir agora. Minha irmãzinha. Daqui a pouco vou precisar de bastante dinheiro para esse level 4. Liberar a artilharia mais sinistra. Eu vou melhorar. Mas aqui eu vou melhorar. Porque o passarália está com a Kina. Aqui tem que ter defesa com certeza. Pegou de surpresa aquela hora. Não vai acontecer de novo. Eu não achei que ele tinha como chegar aqui sem ter que passar pela muralha. Eu não achei que ele tinha como chegar aqui sem ter que passar pela muralha. E transformar a Miao em vassalo. Primeiro a concluir a speedrun. É o verdadeiro Henrique. Caravana concluída. Show de bola. A curiosa Antropa do Castelo da Kakenhof. Oferece a sua caravana um presente de despedida. Lâmina Von Karstein. Ok. Essa relíquia da infame família Von Karstein. Abriga o poder profano. Meu amigo. Frenesi e regeneração, velho. Caraca, não. Vou deixar com o Heller ainda, velho. O cara ganhou o item e nada mais justo que ele tenha, negócio. A gente vai para onde que eu não fui ainda. É para o Império. Vamos lá visitar o Carlos Francisco. Por Sigmar, sim! Harmonia, além de tudo. Escreve a luz da Cate. O alchemista deserto. Trabalhado por Rage. Para o Império Bacaninha. Vou melhorar a necessidade aqui para o Level 3. Se bem que isso aqui só compensa aumentar pela reposição, né? Mas no Level 3… É só 2% velho? Nossa que horrível. Ah, mas vai. Vou colocar mesmo assim. Seleção de Bússola disponível. O vento de magia diminuirão constantemente. Vamos colocar esse aqui, um pouco. Pra gente ver qual é. Acho que amanhã eu vou jogar de corn ou algo assim, pra ver se vai rolar de boa. E a bela de Katai, lá para as 2 horas da tarde. Isso aí. Mas jogar de corn sem sangue é triste, hein, velho. Vai com o príncipe, velho. É, pede aí, Felipe. Não prometo nada, mas pedir você vai livre pra pedir, velho. Mas esses exércitos absurdos aí... Não vão fazer nada. Acho que vai falar das fendas agora. Um rato de morto que se sentiu across as dimensões. Sua energia arcana ripsa across the mortal plane, Criando ripsa e escurriando o mundo com gateways into the Chaos Realms. Criando ripsa e escurriando-se. Criando ripsa e escurriando-se. Agora, eu realmente ganho meu dinheiro. E ainda, uma portada aberta de duas formas. Criando ripsa e escurriando-se. Criando ripsa e escurriando-se. Criando ripsa e escurriando-se. E ainda, para ser transportado para áreas de longe e escurriando-se. Criando-se. Criando-se. Não é necessário. Ou o fã da monstro que flui-se. Vai colocar suas terras em ruínas. Lure-se. Ele está no caminho. Porque esse aqui eu vou continuar para ir fazer a missão do aliado aqui. Ele beneficia do empírio. Seja uma vantagem tática. Invoque. Wu-Sing. Puxando-se. Você está saqueando-se. Você está saqueando quem, amigo? Aqui estão os Orcs ali. Ahnnnn. Tá. Tem que ser um de você mesmo, velho. Pode ser. Deixa eu ver... Pode ser esse estoico aqui. Alchemista da House of Secrets. Você vai ser só pra ficar fechando fenda pra mim, por enquanto. Então, deixa eu ver o nome aqui que mandaram de herói. Só como... Só como... Cu de homem aí, que belezinha de nome, né? Só como cu de homem aí, grande nome, hein? Muito bom, gente. Quinta série é velha loucura. Aí, de cidade, tinha uma hora aqui, Liberdade. O bairro de São Paulo aí. Pastelaria do Xin Jinping. Pode ser essa aqui, ó. Pastelaria do Xin Jinping. Pronto. Pode colocar plastelaria. Por quê, velho? Não tá, né? Não dá, porque não cabe o L aqui no meio. Você pegou exatamente o limite de caracteres, né? Ok, aqui eu consegui um negócio de cavalaria agora. Curral. Os cavalos dos camponeses são abrigados em currais mais simples. Cavalos são animais raros para tais famílias. Portanto, é sempre um grande pesar quando eles são convocados para a guerra. É... E aqui dá para liberar também agora guardas do Celestial aqui do... Guarda do Gagão Celestial. Apenas a guarda do Gagão e seus servos habitam esse local. Qualquer outro que entre... Qualquer outro entre sob risco de morte. Ok. Vamos aumentar aqui também para liberar esse... Torinho de artilharia, que a gente vai precisar bastante dele. Eu desejo! Ah, na Islanet dá para ficar complicadinho, dependendo se os caras te atacar lá, velho. Tem ponto de caravana emboscada. Finalmente um exército maior, né, velho? Caramba! Tá vindo só o exército Trish antes. Vou pegar uma ponta de bandidos para guardar emboscada. Vamos enfrentar emboscada, velho. Vitória heróica. Caraca, meu amigo! Achei que ia dar batalha dessa vez. Descobre o reino do Príncipe do Escuro, Porto de Gélida. Graça de Kwai Win, a Imperatriz Lunar ama todos os filhos de Katai, mas tem maior apreço pelos que são mais fiéis aos ventos elementares das sombras e dos espíritos. Tá, o que vem aqui? Bandeira da Imperatriz Lunar. A Imperatriz Lunar segue convenções próprias, dentre elas a mais importante. É a habilidade de passar despercebida quando assim deseja. A habilidade de passar despercebida quando assim deseja. A habilidade de passar despercebida quando assim deseja. O que vem? O que vem? O que vem? Você deve visitar cada ralmo e cair uma alma de um príncipe de demônio Porque são essas mãos, uma de cada um dos grandes poderes que se juntarão Que lhe 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 dar o caminho escondido para a Forja Aqui pode colocar a convergência harmônica O fogo e metal! Eu vou ter que ir em marcha para conseguir entrar no próximo turno Eu vou ter que fazer mesmo essa construção para tirar o atributo Vou fazer nessa pastelaria aqui Poxa, vai ter que pegar level 3 Aí complicou um pouco O melhor negócio da cavalaria então, velho Estábulos de Jade Os estábulos dos lanceiros de Jade são viveiros palacianos Mas os cavalos pesados de guerra são tratados com primor e estão sempre preparados para a batalha Puta, a verdade é o portal do meu lado, velho Aí é foda Xiaoming Tá de boa, velho Eu preciso de harmonia Yang Mas deixa que é lá que a minha arma fecha Agora estou com medo de entrar lá com uma cavalaria só, né, velho Um twist de cavalaria que eu tenho, velho, acho que eu vou para o de Nurgle primeiro Porque eu tenho bastante projétil para acertar ele Ele é lento Acho que eu vou para o de Nurgle primeiro, velho Que também é um dos mais chatos, então... Ou eu vou para o do passararalho, puta, eu não sei qual que eu quero ir Eu noto aqui o cara da missão lá, né Eu noto aqui o cara da missão, tenho certeza Tá achando que ele aqui monta o exército de ditado, velho É esse carinha aqui que eu ia mexer O exército de ditado, velho Eles não podem viver Nós somos burros Eles são rebeldes As vidas são valentias Comissão de aliado cumprida Comissão de aliado organizada por guardas do império Para atacar a exército que pertença a Soren, blá 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 De Bandico Oregon foi um sucesso, a realidade aumentou Evasor destruído Eu poderia apelhar aqui e ganhar uma grana Ataque contra o mal Ataque contra o mal Ataque contra o mal 1600 tesouro Pô, vou fazer essa missão então, né Já estou aqui mesmo Aí agora pode colocar Com disciplina de longo alcance e harmonia do vento Para ter extensão de ataques contra a distância e magia Ok Melhor esse negócio aqui, vai Peles são menos refinadas que as roupas elficas tradicionais Mas certas castas de guerreiros apreciam o tom feral que uma boa roupa com pele concede Não, além de você fazer entreposto em todo mundo que você quer pegar uma unidade de aliado, você tem que garantir que eles vão ficar vivos até você fazer esse entreposto Ok Buscada caravana, de novo, alguns famintos Adeus Cathy, está agora! Nós iremos reconhecer! Colocar uns itens no Marechal para ele não ficar papel Mas eu tenho item, velho Os melhores itens estão com... Acho que ninguém está usando isso aqui Porra, é uma boa, achei que alguém estava usando É uma da Discord, é uma da Discord é bom Arma não tem nenhuma melhor no momento Manto de seda Resistência global em área, para resistência de feitiços e defesa corpo a corpo Talismã Resistência feitiços Pô, agora que eu fechei um monte de fenda, já aparece a missão, fecha uma fenda O DRAGONO Bom, mesma coisa da outra campanha, né velho Antes de entrar numa fenda, vamos salvar Fenda E como eu vou entrar no reino, ele vai fazer a introdução dele, deixa eu descer a câmera Vamos ver o que a gente precisa fazer, velho Hummm, eu vou pro Jynar, eu vou primeiro, velho Hummm, eu vou pro Jynar, eu vou primeiro, velho Vamos lá O reino do caos Um lugar inbound As constraintes das dimensões mortais não têm nenhum efeito aqui Só as vozes dos deus escuros As constraintes dos deus escuros As constraintes das dimensões As constraintes do caos O reino do caos As constraintes dos deus escuros E os espíritos Para a gente que tem O reino do caos It will remain out of reach The land of the Plague Lord Be cautious when you step in this putrid domain Nurgle's realm is a garden of bloated flora and fauna Desperate to spread their infected spores And at its center lies the mansion of the Plague Lord The great sagging edifice where Nurgle himself works To concoct his greatest poxes Guarding the mansion's gates is the gardener The favored demon prince of Nurgle Destroy him to claim his soul This place is an adventure I don't know what it's going to liberate to everyone Como funcionam os reinos? A mansão do senhor da peste Percorro o jardim das prédios para chegar à mansão do senhor da peste Após o brincar do local, desafio o príncipe demônio favorito de Nurgle, o jardineiro Mas cuidado, pois é impossível se aproximar da mansão sem imunidade Aventura nos plantas de Nurgle Caminhe no reino de Nurgle e enfrente pragas que assolam até os mortais Se o exército sofrerá desgaste, então os atitudes para sobreviver e superar o desafio Passeio pelos jardins, busque imunidade e outras dádivas, afinal Nurgle é um deus generoso Mas por favor, o reino fétido Antes de avançar contra a mansão, é necessário chegar a uma certa área do jardim do deus da peste Para se perguntar da imunidade Visitas indesejadas, não há nada para acolher você aqui Pérfidas ordens de demônio de Nurgle te caçarão Então prepare-se para lutar em putres campos de guerra, imundados por tempestades de magia O reino do caos não é um lugar para mortais Até os demônios sofrem os domínios de deuses rivais Quanto mais tempo você passa aqui, mais sanidade você perde Até mais, seu senhor desenvolve a tributação do caos Contudo, você pode mitigar tal efeito, basta erguer construções da cadeia de proteção Beleza, tem que ir até o outro lado ali Nossa, nasci Até que eu não estou tão longe não Foi igual da volta que eu entregui na outra campanha Nasci no mesmo lugar E tenho que ir para o mesmo lugar Se não mudar os reinos é... É meio quebrado, porque tipo, se eu for batizinte depois Eu vou saber todo o caminho Mas vamos ver A estratégia mais pensada Tem que piliar ou devastar? Saqueia a seguinte região Nós temos que se regras A história está em frente Se é só saquear, está feito A exaltação é ineficiente Não, eu vou pegar, mas eu não posso andar agora Você entra lá, você perde o movimento inteiro Mas com um novo propósito Emiah Erand Bota as guarnição aqui, né Enquanto eu não entrar ninguém aqui para me incomodar, está tudo certo Acho que é isso, velho Acho que é isso, eu preciso de um Yang para balancear a parada É no momento só da tecnologia mesmo Três turnos Lázargues, onde vocês estão indo, meus amiguinhos? Estão saqueando os orcs também Caralho, maluco Foi lá no deserto do caos para fechar a fenda Por exemplo, esse negócio eu não acho muito legal não As facções urbanas conseguem entrar nos reinos do caos Como se fosse nada, tá ligado? Praticamente transforma o Grimner e o Oxyotl num dois merda O Oxyotl entrou lá, sobreviveu em contábeis anos Chegou aqui e passou milhares Aí o Grimner se jogou numa fenda dessa Ficou segurando todo mundo do outro lado Até a invasão do caos parar Para a galera recuar E agora qualquer um entra É meio merda O que essa galera de Norsk é que é, mano? O pior ainda é você ser um demônio de Nurgle, por exemplo Entra no reino de Nurgle e você toma a peste dele Amigo, eu basicamente saí desse reino Por que eu estou tomando peste? Os carburentes estão no mesmo reino que eu É foda Eu odeio quando tem que fazer essas corridas malucas E eu estou em guerra com os carburentes Se esbarralham no caminho O Celestial, Casto O Graze be O Vão do Ion Wind Os gases túmidos e raízes portafatos da grande árvore se espalham pelas rongincoas terras do reino do caldo No entanto, precisamos da Ceja para obter imunidade, contra as infecções fúngicas e virabulantes do Pynurgo Por que que você tomou peste? Oh, Xiangyang, me abençoe. Sei lá, eu vou descer pra cá. Pode colocar duro de acertar. E investida, já que você está no cavalo. Como as criaturas investem com tamanha fúria que até o chão estremece com seus pés. E a missão foi concluída? Foi, né? Só pela pegadinha canal bom aqui. Dois armes em Zeng Yang's name. Deixe-lhes não ter medo, Lorde Magistrat. Nós temos que reprimir. Nós continuamos a data. Nadeia assistida de novo, mais as caravanas. Chance de duplicar movimentos 5%. Tô louco? Especialista em rodas. Grande domínio sobre as rodas da caravana até o meio do nada. Isso, Huntsuko. Vai aumentar a mobilidade. Tá, pode melhorar esse daqui Melhorar esse daqui A pastelaria vai pro level 3 Antes que o cara ataque de novo aí Você fecha essa fenda aqui E vamos pra S Fechando esse daqui a gente tá safe Pode melhorar a guarneção com o máximo Vinculados aos muros esses balões celestes São guarnecidos por arqueiros veteranos Que disparam flechas mortíbeis como a punição dos céus Deixa eu ver aqui se eu posso fazer Confederação com alguém Ainda não Scarbrand, Scarbrand As pernas que eu vou esbarrar de cara nele Pra chegar onde tem que chegar Acho muito legal a ideia de você entrar nos reinos do caos Pra fazer alguma coisa Principalmente se você for demônio, né Se você for demônio, você pode entrar lá e sair Se você quiser pra ganhar algum benefício Ou se você estiver jogando com Archeon, por exemplo Pra tentar ganhar alguma bênção Isso aí eu até gostaria que tivesse no mapa combinado Meu problema é as facções humanas fazendo isso É, então Norsk, a caos Até uma mecânica legal pra eles Adicionar essas fendas do caos Não sei se você entrar lá e entrar em quem é a favor O problema é mesmo as outras culturas Vitória Herói com a taxa moderada Agora o Luke Ok 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 Nenhum reino pode estar contra o Grand Cathay. Nós somos o povo escolhido dos canhão dos canhão. Trabalhando harmonia, enviado por os canhão. O Celestial Faithful! Cavalry! Move in formation! Warrior Crossbowl! Jade Lancer! Archer! Spars! Whatever o需要! Crossbowl! Atenção! Atenção e o fogo! Ordem e o equilíbrio! Arteiros! Atenção do Zen Yang! Fleta dos Gnoblers! Açucado! Ai! Atenção! Eles vão morrer! Atenção! 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 Cavalaria de Catar apanhando para a Gnobler! Atenção! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.